O IPEM e o Inmetro vão pagar multas de mais de um milhão de reais por conta de radares que estavam aplicando multas sem a devida aflição aqui em Uberlândia. O IPEM, que é o Instituto de Metrologia Mineiro, vai pagar uma multa de 28.600 reais. Já o Instituto Nacional de Metrologia, que é o Inmetro, vai pagar uma multa de mais de um milhão de reais. Eles informaram ao PROCON que todos esses problemas estavam acontecendo por conta de um erro de sistema que não estava sendo corrigido. Estava havendo uma dificuldade para a correção. No entanto, o PROCON Estadual não aceitou essa justificativa e aplicou as multas que eram feitas aqui em Uberlândia, como eu disse, e foram denunciadas por um vereador ainda em 2018.